E aí, esse é o Hang, eu sou o Tadeu. E hoje eu vim aqui pra Rua Augusta, no 1499, mostrar uma hamburgueria pra vocês aqui. Continuando a nossa visita aí nas hamburguerias do The Burger League, só que hoje aconteceu uma coisa muito bacana. O pessoal da Helm's me ligou e falou que tem um tal de Murdoch, que vai nas 50 hamburguerias. Eu paguei pra ver e o cara tá aqui, a gente já vai encontrar com ele, se liga. Olá aí, galera. Beleza, mano? E aí, Tadeu? E você vai nas 50 hamburguerias? Vamos, vamos encarar esse desafio. Hoje é a 10ª primeira hamburgueria, começa com a mala da semana da semana. E até dia 15 de outubro vamos conseguir finalizar todas. Você tá ligado que agora tá todo mundo esperando você ir nas 50, né? Sim, sim. Se você não conseguir, vai ser muito chato. Não, mas eu vou conseguir. Já garantiu. E o seguinte, a Helm's vai dar, Helm's, dá alguma coisa pro cara aí. Vou fazer um negócio. Vou me comprometer com a Helm's, vou comprometer vocês. Se ele for nas 50, vocês têm que mandar alguma coisa pra casa do cara, né? Fechou. Então hoje a gente veio no Paulista Burger, no 1499 aqui da Rua Augusta. Vou mostrar pra vocês um pouco da casa e pedir aquele combo que vocês já viram aqui do The Burger League. Então agora eu vou mostrar pra vocês. É o seguinte galera, eu estou aqui com o Murdoch, que vocês já conheceram, que vai ser o cara que vai comendo as 50 hamburguerias. Estou com Itamar, que é o responsável aqui. E aí cara? Beleza? Tranquilão? Tranquilo. Cara, primeiro que vocês prepararam um hambúrguer gigantesco para o The Burger League. Sem miséria. Sem hamburguer, sem grama por aqui. Grande pra caramba. Me fala do hambúrguer, o que vocês pensaram para isso? Na verdade, a gente chama de turbinado, foi sim valorizar a carne e turbinar o nosso Paulista Burger. É o Paulista Burger turbinado. O nosso Paulista Burger já é grande por natureza, tem 220 gramas de carne. Qualquer hambúrguer da casa. Bacana, qualquer hambúrguer da casa tem 220 gramas. Bastante coisa. Então a gente resolveu turbinar ele, aumentando para 300 gramas e acrescentando bacon. Nossa. E mais uma, pegamos um ketchup, a gente fez um ketchup com mel, né? Acrescentamos um pouquinho de maçã verde e chipota. Mas lógico, a parte, quem não quiser é... Legal. Então, falando ainda no The Burger League, galera. Combo de 25 ou combo de 35 com aquele pote enorme de B&J que vocês viram. E aqui vocês ainda vão comer um hambúrguer de 300 gramas, é muita coisa. Com de 90, queijo reino. Olha, eu já dei uma olhada na casa, ainda não comi o hambúrguer, vou comer agora. Mas a casa vocês estão de parabéns. Aí tem essa e tem outras, né? Tem São José dos Campos, outra unidade. Legal. Então assim, olha, o endereço está aqui na descrição. Aqui é a Rua Augusta... 1499. 1499. Você sabe o endereço de qual da outra? São José dos Campos, fica na Avenida Cassiano Ricardo, sem número. No bairro... Aquarius, Jardim Aquarius. Beleza, está aqui na descrição também para vocês darem uma olhada lá. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos ver o combo dos caras aí, vamos ver como é que é isso. A gente acabou de pedir aqui, você já viu que vai ser um hambúrguer animal. E o Murdoch ele ainda vai mais, você vai mais em duas hamburguerias hoje. Mais em três. Mais em três. É essa e mais três. Qual que você vai hoje? Hoje eu vou no Rock'n'Roll. Rock'n'Roll Burger que vocês já conhecem. Vou no Bike Burger. Bike Burger. E vou no Holly. Vai no Holly. Pô, você está ferrado hoje, cara. Não, vamos aí, vamos para cima. Bom, e é isso, suas redes sociais, cara. Minha rede social, Instagram, arroba Murdoch. Está aqui, vai subir aqui só para... E só essa. Só essa? Só essa que eu tenho. E você está colocando tudo lá, os lugares que você está indo. Tudo que eu estou seguindo, tudo que eu estou... Todas as hamburguerias que eu estou visitando, tudo que eu estou comendo, estou postando no Instagram. Pô, legal. Meu Instagram é aberto e fica à vontade. Ah, então é bacana. Então assim, já começa a acompanhar o cara, que quem sabe ele não se anima para depois dessa fazer mais desafio e mais hamburgueria. De repente vai lá com a gente no Rango para a gente gravar um hambúrguer aí. Bora. Então combinado, mano. Vamos ver, vai chegar o nosso hambúrguer aí. Valeu. E chegou aqui o nosso hambúrguer. E olha o tamanho. 300 gramas. Olha aqui. Se liga, galera. E aí, mano? Você ainda vai nas outras hamburguerias depois desse? Mas não tenho a dúvida, cara. Não tenho a dúvida. Excelente, hein, cara? Olha o ponto. Sensacional. Vou experimentar esse ketchup aqui. Olha aí, mais maionese. E essa maionese dos caras aqui, ela não é qualquer maionese não. O que que vai mesmo nela aqui? Ela é uma maionese que a gente acrescenta requeijão. Cara, vou experimentar aqui com a batatinha. É muito boa. É diferente, né? Fugiu um pouco da maionese verde. É. Muito bom mesmo. Não é com clara, não. É só com gema. Maionese, gema, requeijão. Muito boa, cara. E o hambúrguer tá sensacional. A gente vai comer aqui que o bicho é grande. Já volto aí pra gente continuar. Tem sorvete, tem mais coisa. O Murdox tá lá, mandando o hambúrguer dele ali. E aí, mano, vai encarar o sorvete agora? Claro, cara. Eu não vim pra brincar, não. Vim pra comer. Trezentos do burger, mais o pão... Pra ter meio quilo nosso... Nosso burger, mais meio é um quilinho. Aliás, hambúrguer eu falei em off aqui pra ele. O bacon também tava excelente, cara. A maionese tava muito boa. Parabéns mesmo, porque tava muito bom. Deixa eu aproveitar que eu tô mando com você. E aí, os caras que ganharem vão pro Canadá. Nós vamos pro Canadá. Você já tá preparado? Já tô com o visto já, tá certinho. Os caras tão confiantes aqui. Passaporte separado. E aí a equipe vai ganhar uma churrascada. Pra tirar um pouco do... Então todo mundo ganha, os caras ganham, vocês ganham. O Murdox tá feliz da hora aqui, ó. Tá apavorado. Tá apavorado pra comer só. Ele vai em mais três ainda hoje. E você vai sorvete em todas, não. Aí você vai variando, né? Vai variando. Depende do... O sorvete é bônus. Não é obrigado a ele comer o sorvete. É um aperitivo. Então vamos lá. Ben & Jerry's também. Então as marcas que tão apoiando o The Burger League, tem a Tabasco, tem a Lipton, tem a Jameson, Ben & Jerry's, Hellmann's e o pessoal da McCain. Então assim, só gente boa. Só coisa que você já viu pelo rango. E outra coisa. As receitas esse mês eu inverti. O vídeo de visita tá indo pro ar nas quintas-feiras. E as receitas tá indo pro ar na segunda. E as receitas também são com esses parceiros aí durante esse mês. Então já conferem. A gente acabou de fazer um lemon pepper. Vai ter uma costela assada com esse ketchup de mel. Tá bem legal. Dá uma olhada nas receitas lá também. How's Baked? O meu é aquele que vem um pouco de tudo. Tem pasta de amendoim. Eu gosto bastante desse aí. Esse aqui é o que vem com pedaços de brownie. Ah, é o que eu comi no evento. Muito bom. É bem legal. Bom, o negócio é o seguinte, galera. The Burger League vocês já sabem que tem 50 hamburguerias concorrendo. O Paulista Burger aqui é uma delas. Duas, na verdade, né? Porque eles têm duas unidades. A outra lá em São José. É. E agora, como a gente tá com especialista em The Burger League aqui, querendo ou não, o cara virou e vai se formar em The Burger League daqui a pouco. Quais são as dicas aí pra galera que vai correr aí o The Burger League? A dica que eu dou pra galera é que você visitando as quatro hamburguerias diferentes do The Burger League, o quinto combo sai de graça. Legal. Mas um ponto importante é que mesmo você consumindo quatro combos de 25 reais nessas quatro hamburguerias diferentes. O quinto combo, que é o combo que sai de graça, é um combo que vem com um sorvete Ben Jerry, que eu acho que vale bastante a pena. Bom, galera. Então é isso. Pode vir aqui no Paulista Burger. É sensacional. Não tô falando por falar não porque ele tá aqui do lado me ameaçando. Não tô falando porque é bom mesmo. Aliás, cara, de verdade, me surpreendeu, viu? Eu achei que a coisa do hambúrguer grande era... Ah, é grande. O ponto tava muito bom. O sabor tava muito bom. O bacon tava ótimo. A maionese, muito boa mesmo. E agora aqui no combo, aquele ketchup, como é que é mesmo? É maçã? Maçã e chipota. E chipota. E é o seguinte, não é inscrito? Se inscreve no canal, acompanha a gente nas redes sociais. As redes sociais do Paulista Burger também estão aqui na descrição. A do Murdoch também. Vamos desafiar. Manda na sugestão o que mais o Murdoch pode fazer depois de visitar essas 50 hamburguerias. Duplo turbinado. Né? Vamos comprometer o cara agora. Com sorvete. Com sorvete. Ai, ele tomou. Vou mostrar, Ben Jerry. Se liga. O meu tá aqui. Eu vou mostrar o meu pra vocês também. O meu tá aqui. O dele, ele matou e ainda vai mais em três. Continua acompanhando a gente aqui no The Burger League. Segunda-feira tem receita. Tamo junto, valeu? Valeu. Tchau.